A maior parte das pessoas não faz isso que eu vou mostrar aqui pra vocês nesse recap, né? Então fica ligado até o fim e não perde nenhum detalhe, tá? Então a gente vai trazer muitas coisas, inclusive eu quero mostrar aqui pra vocês também basicamente um scout da semana daquilo que foi compartilhado, narrado, né? Dentro da minha sala ao vivo, então fica aí ligado pra você não perder nenhum detalhe, tá bom? E vamos lá, e mais alguns pontos aqui que eu preciso compartilhar com vocês algumas das coisas que eu vejo que é importante destacar, na verdade tem muita coisa que é importante destacar, tá? Mas ao longo desse recap, ou melhor, dessa aula aqui, a gente vai falar um pouco sobre a questão da assertividade em relação do risco retorno, questão de desempenho também, como tratar, enfim, oportunidades ou dias que o mercado não vai tão bem, a questão dos recapes também, antecipar ou não antecipar oportunidades Aconteceu uma situação no dólar bem interessante na sexta-feira, eu particularmente fiquei no loss na sexta-feira no dólar futuro, e assim, é um loss que até é meio amargo, você vai entender o porquê E aí eu até comentei, né? Se a gente arrastasse um pouquinho a nossa venda, antecipasse um pouquinho essa venda no dólar, logicamente a gente teria pego 30 pontos, e eu nem tô falando da ponta compradora que nós penduramos a ordem na ponta compradora, ele não acionou por cerca de 4 pontos a nossa compra e acabou subindo aí mais de 90 pontos. Então eu vou trazer todos esses conceitos aqui pra você, então fica até o fim pra você não entender só sobre números, mas todo o valor atribuído que tem por trás desses dados e como você passar por semana, por exemplo, por semanas ou por dias, que nem sempre você consegue lucrar ou atingir as metas ou objetivos pré-estabelecidos. Por exemplo, o índice, eu não tive uma semana de resultados tão exorbitantes, ainda que tenha começado com mil pontos de um trade na segunda-feira mas logicamente o dólar entregou muito ponto, se a gente pegar uma média aí, mesmo ficando de fora das oportunidades na sexta-feira, a gente tá falando uma média por dia aí de cerca de 25 pontos então tá muito bom. Então fica aqui até o fim pra você não perder nenhum conteúdo, tá bom? Vamos lá então pessoal, deixa eu pensar por onde eu começo aqui, daqui a pouco eu trago os dados da planilha a gente destaca um pouco mais com vocês. Eu vou começar aqui pelo... eu vou começar pelo índice futuro índice futuro aqui, só uma rápida passada aqui, vamos lembrar na sexta-feira por que eu vou falar da sexta-feira aqui pessoal? Porque a sexta-feira apresentou uma quebra a última sexta-feira, a penúltima, né? Apresentou uma quebra e eu marquei muito essa região aqui como ponto de liquidez e o mercado nunca mais voltou, né? Baseado nessa perspectiva, além da estrutura do gráfico de 60 minutos, o mercado aqui foi formando uma cunha, né? Ok? Foi formando uma cunha aqui. Inclusive, se você não assistiu os demais conteúdos, os demais recapes, né? Inclusive, você tá aqui no YouTube, você consegue acessar aqui, aqui dentro do perfil, tá bom? Então você pode ter acesso a todos esses conteúdos. Tá bom? Já convido você pra curtir esse vídeo, marca aqui o gostei, né? Se você tá assistindo pelo YouTube e encaminha pra um, dois, três amigos aí pra acessar esse conteúdo e já tá preparado aí para a próxima semana. Eu quero trazer uma breve análise das expectativas que eu tenho aí pra essa próxima semana, pra essa segunda-feira, tá? Então vamos lá. Trabalhei muito nessa expectativa. Inclusive, na quinta-feira, pessoal, deixa eu ver se é quinta-feira... Perdão, na quarta-feira eu passei a compra aqui, certo? Passei a compra aqui. De fato, ele tinha fundos aqui, né? Nessa estrutura, até pra buscar aqui a cunha aqui em cima. Mas eu optei por trabalhar apenas na ponta vendedora, certo? Acabou não dando certo, né? Esse recap aqui eu já fiz. E aí foi que, na parte da tarde, eu fiquei até três horas da tarde nessa quinta-feira... Perdão, nessa quarta, dia quatro, com os alunos na sala-viva, eu falei... E vamos sair daqui com o trade. Deu essa entrada aqui, parcial 400 pontos aqui na VWAP, uma das parciais, né? E depois o preço se desenvolveu pagando 850 pontos, tá? E por que eu trouxe um pouco daquilo que foi quarta-feira, né? Primeiro ponto é esse, assertividade. Depois, na planilha, você vai ver que a assertividade, ela não é, pelo menos pra mim, o principal indicador, a principal métrica, tá? Não é que você vai deixar ela de lado. Não é que você vai descartar e falar simplesmente eu não vou ligar pra assertividade. Não. Mas você não pode se prender a ela. Há semanas que a gente vai performar 80%, 90%, sim, como já aconteceu semanas anteriores. Mas tem semanas que vai sendo um pouco mais delicado. Se eu até puxar o relatório de performance, você vai ver que a assertividade... Inclusive, é um detalhe que agora eu tô pensando. Eu não sei se a assertividade que é avaliada pelo Profit agora, me deu um branco aqui agora, se ela é considerando as operações de break-even ou tirando a break... Acho que ela não considera break-even, não. Ela considera como operação zerada mesmo, tá? Beleza? Mas o que ela vai considerar muitas vezes, né? Ela vai considerar ali, por exemplo, um trade que a gente pegou 200 pontos e o stop era 170, ela vai considerar como positivo. Você fechou no positivo. Se você fez parcial, tá? Aqui na minha planilha eu destaco separado isso aqui. Então eu coloco no break-even. Então ali talvez no histórico da semana vai aparecer ali tipo 69% de assertividade, entendeu? Mas na planilha aqui vai aparecer um pouquinho menos. Por quê? Porque eu considero esse trade de break-even não como positivo, como uma operação que terminou basicamente ali um break-even, né? A não ser que foi uma pontuação um pouco maior. Pô, por exemplo, fiz uma parcial 300 pontos. O meu stop era de 100? Então logicamente é um resultado pequeno, mas não deixa de ser positivo, tá? Beleza? E voltando aqui, pessoal. A minha expectativa, e aí sim, não vou dizer que essa oportunidade eu de fato até teria entrado na compra. Que foi quinta-feira que eu fiquei devendo o recap pra vocês, tá? Tanto que a gente fez uma venda por falha aqui, ó. Exatamente nesse ponto. Na verdade eu nem lembro se eu fiz o recap de quinta. Enfim, vai estar aqui pra vocês, né? Então olha só. Muita gente fala assim, Vitor, você não comprou por quê? Vamos lá. Por mais que o preço, presta atenção aqui. Por mais que o preço no intra 5 se apresentava em uma estrutura de alta, ok? Por mais que ele apresentava em uma estrutura de alta, Eu optei por não ficar focando nas compras, visto que a estrutura de 60 minutos trazia uma expectativa para queda. Eu já vou pro gráfico de 60 minutos e pro gráfico diário. Presta muita atenção. Porque você precisa de fato entender uma coisa, diferenciar oportunidades perdidas para oportunidades que não se apoiavam naquilo que de fato é a visão que você tem no mercado, é a visão do seu método. Como que funciona pra mim o método L2? Eu sempre vou do 60 minutos. Olha que feio eu tô desenhando. Tô desenhando o número 60 aqui, né? Poderia escrever. Eu sempre vou do tempo gráfico maior para o gráfico menor. Correto? Eu sempre faço isso, ok? Então aqui a gente tá tendo uma estrutura de 5 minutos. Uma estrutura que é bonita. Se você observar, olha a base que o preço fez aqui, né? Ele faz uma base aqui. Depois ele rompe essa máxima, que é o que mais interessa pra mim. Após romper essa máxima, isso aqui passa a ser o fundo. Eu já expliquei isso na quinta-feira, inclusive, né? Isso aqui passa a ser de fato um fundo mais alto. Validado, né? Ou melhor, a região mais a região... A última região de demanda após um rompimento de topo. Pra você que não entendeu, é mais ou menos assim, ó. A partir do momento que o preço está num movimento de alta, eu sempre vou olhar pro último fundo dele, do preço, após o rompimento da máxima. Então aqui, ó. Após ter rompido essa máxima, esse fundo aqui é mais importante. Não é que ele eu tenho... Não é que o preço tem obrigação de seguir ele. De ir lá bater nele. Mas eu tenho que olhar minimamente para a retração desse último movimento aqui. Passou de 50% no índice e 61,8% do dólar, eu posso ficar atento a gatilhos para compra ou micro quebras, tá? Vai dependendo do tempo gráfico que você está. Só que o que que acontece, pessoal? Em movimentos de topos e fundos ascendentes, no 5, eu sempre vou olhar pro seguinte detalhe. Onde esse movimento ascendente dos 5 minutos se encontra num tempo gráfico maior. Porque uma aparente tendência dos 5 minutos, ela nada mais é ou nada mais pode ser do que uma regressão em um ponto de venda em uma estrutura de um tempo gráfico maior. Deu pra entender? Então, se ele está regredindo, isso aqui tudo eu falo no método L2. Eu falo sobre os ciclos, eu falo sobre os tipos de tendência, a hierarquia de tempos gráficos também, os tipos de estrutura, como que se compõe, tá? Então, eu olho muito mais para a pressão daquilo que os 60 minutos apresenta pra mim do que simplesmente o que os 5 minutos apresenta pra mim. Eu olho para a estrutura dos 60, buscando no 5 as validações de entrada, os pontos de entrada. Então, quando eu vi essa estrutura aqui perdendo essas mínimas, tá? Beleza? Perdendo essas mínimas. Agora, você vai entender um pouquinho mais, tá? Você vai entender um pouquinho mais aqui que eu abri um pouco a lente, ó. Então, quando eu olho para essa estrutura, tudo bem que depois eu ajustei aqui, tá? Mas quando eu olho para essa dinâmica do preço, ok? Quando eu olho para essa dinâmica do preço, o preço simplesmente estava numa cunha cuja expectativa era para a baixa, ok? Era para a baixa. Tanto que nós fizemos a venda aqui, e eu tinha como expectativa pelo menos essa região aqui, essa região de demanda aqui. E caso passasse, o preço poderia seguir ainda mais forte na queda, tá? Agora, você vai ver nos 60 minutos essa configuração aqui. Eu não estou, de modo algum, tentando justificar para você o porquê ou se eu perdi um trade. Eu estou querendo mostrar qual, de fato, foi a minha visão, a minha expectativa, antes, logicamente, do preço executar o que executou e porquê que eu tomei as decisões, né? Porquê que eu tomei as decisões que eu tomei, né? Então, quando a gente olha aqui, pessoal, esse movimento de quinta-feira que eu não surfei esse movimento na alta, eu seria muito hipócrita aqui falar para vocês, então, pessoal, pô, eu deveria ter surfado. Eu acredito que foi um movimento muito bonito. A gente entende que o mercado é soberano, mas o que eu preciso entender? Que diante daquilo que nós aplicamos, daquilo que nós executamos no mercado, a expectativa daquilo que o preço gerou era, de fato, uma expectativa de queda. Tanto que nós temos aqui uma onda A, B, C, D, E, e naquele momento o preço poderia estar apenas aqui regredindo, buscando liquidez para fazer, então, o movimento de queda. Tanto que você vai ver que bem aqui nós fizemos uma venda, um risco bem pequeno, um risco de 95 pontos. Na sala eu ainda falei, não temos a quebra de estrutura nesse momento, mas esta quebra está pautada na quebra do dia anterior, então, por isso, eu executo aqui a minha operação. Foi toda uma leitura executada, apresentada antes do pregão abrir. Da mesma forma que eu venho e gravo conteúdos para vocês, evidenciando expectativas semelhantes a essa, na mesma configuração, usando argumentos técnicos também, os mesmos que foram usados aqui, num dia belíssimo em que você, até mesmo você que talvez não é aluno, você me pergunta, como você conseguiu identificar isso? Foi a mesma coisa que eu fiz aqui. Qual que é a diferença nessa operação do stop? Inclusive, uma das características que eu tanto falo sobre o trader é a questão da proatividade. Ok? E a proatividade somada a assumir riscos pequenos e assumir riscos inteligentes. riscos esses que na ponta oposta tem que estabelecer o quê? Expectativas de retornos grandes. Então, quando você olha uma operação que foi estopada e você fala assim, cara, mas por que você não comprou? É o mesmo trade que naquele dia você falou assim, cara, por que eu não vendi? Ou por que eu não comprei? Porque olha a configuração aqui, olha o elemento técnico. Eu vou voltar para os cinco minutos aqui, eu vou pautar as mesmas coisas que eu falei antecipadamente dentro da sala. Então, sim, você precisa entender isso. Você não vai pegar todas as oportunidades. E muitas das vezes, pessoal, você querendo analisar uma expectativa e buscando ali um ponto de liquidez, talvez o mercado, como o mercado é soberano, o mercado, de fato, ele vai estabelecer você como você sendo a liquidez naquele momento. Mas a pergunta que fica no final do dia é, quando eu tomei stop, quanto foi meu stop? E quando eu surfei um trade, quanto que foi meu ganho? Porque essa é a diferença, pessoal, no final das contas. Você não vai ter uma assertividade de 100%. Tem semanas que pode acontecer isso. Tem semanas que nós performamos assim, seja no dólar ou no índice. Semana passada, se eu não me engano, no dólar, foi semana passada que eu estou falando, não dessa que eu estou fazendo a recap, mas na semana anterior, se eu não me engano, o dólar foi 100% da assertividade. Você está entendendo? Deixa eu até dar uma olhada aqui. Então, assim, o que acontece, pessoal? Não, não, não. Ah, foi sim. Foi sim, não teve nenhum stop no dólar. Nenhum stop no dólar, tá? Inclusive, pessoal, lembrando, plano de trading, as aulas já estão dentro da plataforma, tá? Para você que entrou na Black Week, você recebe esse conteúdo inteiramente gratuito, tá? E eu vou trazer todo o parâmetro dessa semana que eu fiz aqui, né? Basicamente, a métrica, o racional ali. Eu vou trazer das demais semanas e dos demais meses anteriores também, tá? Então, a gente vai ter uma métrica. E semana passada, a gente não teve nenhum stop, que foi a última semana de novembro no dólar. Nenhum stop no dólar futuro. E no índice futuro, nós tivemos apenas duas adições estopadas, tá? O trade principal dessas operações positivo. A adição acabou estopando, ou seja, ela mata a parte de lucro da parcial, tá? E stops mesmo, direto, teve apenas dois stops na semana passada, retrasada, né? Passada ou retrasada. A última de novembro, tá? Beleza? Mas depois eu vou trazer isso aqui para vocês para não esticar muito o conteúdo aqui, tá? Então, foi uma belíssima semana, né? Tá bom? Mas voltando aqui, pessoal. Então, é essa base que eu olho aqui no mercado, certo? Então, eu olhei essa expectativa. E além do mais, tá? Eu até fiz uma brincadeira, né? Que eu opero média móvel, né? Se a gente olhar a média móvel aqui, exatamente desse dia 2, 3, 5. Aquele trade, após dois stops pequenos, o trade no quendo 235 foi o topo dessa quarta-feira, que a gente pegou a falha lá em cima. E aí, de fato, a gente conseguiu fazer uma belíssima operação, né? E a expectativa que que era para mim aqui o mercado trazer uma movimentação de continuidade na queda apenas buscando liquidez. Seria basicamente isso aqui, ó. Tá? Como eu sempre falo, eu nunca sei onde exatamente o preço vai buscar liquidez, mas se eu tenho, de fato, elementos técnicos aqui que podem trazer essa expectativa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha venda aqui. Você observa que sexta-feira ele veio fazer isso, ó. Tá? Sexta-feira ele veio fazer isso aqui. Ok? Já vamos chegar nos movimentos de sexta e nos movimentos aqui de quinta em que também vendemos, tá? Olha como fechou o quendo 236 de quinta, tá? Agora, voltando para os cinco minutos do início dessa quinta-feira, que o mercado fechou bem positivo. Só que eu vou voltar aqui para isso aqui, ó. Tá? Então, por isso que eu fiz a venda. Na sala eu falei, ó, vendinha pelo dois minutos. E olha só qual foi a base desse trade. Já mostrei para vocês a expectativa do gráfico diário, que era a queda. A expectativa dos 60 minutos, que era uma cunha. Ok? E aqui poderia ser, era a expectativa que eu tinha, o preço buscando liquidez. Tá? E além disso, aqui tinha uma, esse movimento que reverteu aqui, ele tinha uma POC, tá? Olha aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Então, quando eu olho a máxima de quarta-feira, perdão, a máxima de terça-feira, foi uma falha da máxima de terça-feira, tá? Essa linha aqui é a máxima de terça. Aqui o preço na quarta, ele só supera a máxima, volta. Você vê que ele deixou pavio. Além disso, tínhamos aqui também, nessa região, que mais que nós tínhamos aqui, ó. retração, ó. 61.87640. Então, mais uma vez eu repito, eu não tô tentando justificar pra você, ah, porque é o meu stop, ah, porque... Não. Tô mostrando pra você que tinha elemento técnico, mesmo o trade que estopou aqui, foi simplesmente o quê? Buscando mais liquidez. Enfim, buscando mais liquidez, ah, porque foi notícia. Não foi notícia, não. Ah, o movimento foi feio? De modo algum, não foi feio. Ok? Tanto que, inclusive, na sala, eu comentei isso. Caso, né, caso, né, ele venha até buscar liquidez aqui novamente, porque teve uma quebra, eu já vou falar dela, eu até posso partir pra ponta compradora, ou até um trap das mínimas aqui, ó. Um reteste aqui nas mínimas, né. Poderia olhar pra essa perspectiva, sem dúvida nenhuma, né. Aqui, ó. Ele viesse aqui pra baixo novamente, fizesse uma micro quebra, entraria aqui, sem dúvida nenhuma. Tá? Mas nesse momento aqui, olha a quantidade de elemento técnico aqui, ó. Nós temos o topo de terça, expectativa de falha, segundo elemento, gráfico diário, você viu, né. Estrutura de queda, aparentemente um pullback, era essa a expectativa, certo? Unha, nos 60 minutos, quatro elementos técnicos. Retrações aqui nessa região, da última pernada de baixa, quatro. Região de captura de liquidez, após quebra desses fundos aqui também, Seis elementos, né. Vamos contando. POC também, desse movimento potencial, que era uma, pra mim, era uma micro distribuição aqui, né. Então, sete elementos aí, Sete elementos. Sete elementos, né. Tá? Poderia até considerar a troca de polaridade dessas mínimas, já que ele rompeu, E aí voltou a testar. Então, oito elementos aí, ó. Veja só, oito elementos, pessoal. Então, e outro detalhe, né, que eu digo, né. Após a movimentação acelerada dele, no momento ele fez uma, uma nova regressão, ou uma quebra de estrutura, a favor do movimento prévio, isso pode acontecer também, tá. E aí o movimento subiu, limpo, reto, né. E acabou indo pra cima, né. E aí que entra um detalhe, tá. Que o que eu vou falar aqui, soma, totalmente, com o que aconteceu sexta-feira, tá. Olha só. Ó, agora esse movimento aqui de quinta, ele subiu forte, tá. E aí eu comentei sobre a venda de quebra de estrutura, tá. E aí você vai ver, se a gente pegar aqui, essa estrutura macro, ele tá na retração de 0,6 a 1,8 aqui, ó. Tá. Chegando nessa região e até de forma esticada, qual que foi a minha expectativa? Até falei, vamos avaliar uma quebra de estrutura. Pode ser uma micro quebra, ou uma quebra aqui maior. No 2 minutos, você vai ver que ele deu aqui, ó. Tanto que, pessoal, eu saí, eu fechei a tela, mas antes disso, eu deixei o racional, né. Eu não fiz a venda aqui por falha, tá. Esperei ele, de fato, aqui quebrar a estrutura, né. E ele acabou até fazendo essa micro quebra aqui, ó. Depois ele volta a testar, a gente esperou a venda pelo menos no 300, acima no 300, ele não foi buscar. Depois ele vem pro movimento de queda, testa essa mínima, não quebra a estrutura, ao meu ver, nos 5 minutos, mas quebra a estrutura no 2 minutos, né. E aí eu deixei os pontos mapeados, 300 aí, era o primeiro ponto de venda, né. E aí, pessoal, ele bateu no 290, vou mostrar pra vocês aqui. Ele bateu exatamente no 290, aqui não bateu no 300. Qual que seria, digamos assim, a malícia, acho que não seria a palavra correta, mas qual que seria a ideia aí, pra quem tava acompanhando e queria vender? Pô, vende aqui no 7,6. Ah, vou até jogar o imã aqui, ó. Não precisaria esperar o, o exatamente o 300. Vende, pode reduzir um pouquinho a mão, antecipa no 7,640, ou usa o gatilho no 7,640 pelo 2 minutos, stop aqui em cima, ou stop lá em cima, e espera, se ele buscar mais liquidez, fazer o quê? Adiantar a operação na ponta vendedora. E aí que vem aquela pergunta, se eu antecipo aqui, é uma antecipação que não é técnica, eu fujo do método, do não, pessoal. Por quê? Porque se ele quebrou já a estrutura aqui, tá? E vem testar novamente essa região, toda essa região aqui é uma zona de liquidez, tá? Então poderia, por 10 pontos, antecipar a venda, foi o que eu fiz. Né? E surfei até aqui, ó. Só que a expectativa também comentada dentro da sala ao vivo é, qualquer quebra aqui, seria jogar o preço novamente onde? Na região de rompimento. A partir do momento que ele rompe uma máxima e rompe forte, a expectativa sempre vai ser o quê? Ele tende a voltar para o topo anterior, ou lá embaixo, né? Que é a região que falhou, né? Tá? Toda essa região aqui, né? Então essa era a expectativa. E aí que vem a questão. Pagou 330 pontos, daria para virar para o positivo, sim, ou minimamente um break-even, né? Que foi aquilo que não é que eu busquei, mas aquilo que quando ele veio pagar os 300 pontos, que consequentemente aconteceu. E aí qual que foi a minha expectativa para sexta-feira, tá? Na sexta-feira, inclusive visualizando o preço aqui, ó, no movimento mais lateral, eu falei, eu prefiro o trap da máxima ou que ele venha aqui na região vermelha novamente. Só que olha que fia da mãe, né, cara? Porque nos cinco minutos, onde que ele vem aqui, ó? Onde que ele fecha, ó? E no candle diário, ele fechou com um candle forte, um candle fechado bem positivo. E a minha expectativa era trabalhar no trap da máxima, pô, venderia, sem dúvida nenhuma, até na abertura, abrindo ali já na abertura. Ou visualizando uma potencial falha aqui, ó, que poderia ser de fato o preço buscando aí um movimento de continuidade no gráfico diário. É basicamente um pullback dentro da vela do diário, né? Seria basicamente um pullback dentro da vela. Então eu falei assim, inicialmente eu vou trabalhar aqui presumindo a falha das extremidades. Não vendo aqui, aqui eu não venderia, principalmente a VWAP do dia anterior, tá? Principalmente a VWAP do dia anterior, não venderia aqui, até fiquei atento a um possível trap, tá? E depois o mercado se movimentou. Quando o mercado faz essa movimentação, ó, quando o mercado faz esse movimento 1 aqui, a minha expectativa foi fibo gap com trap aqui em cima, uma rompimento em falso, ou trap da mínima. Essa foi as minhas duas expectativas. Por mais que tivesse um movimento líquido, e eu alertei na sala ainda, eu falei um trap dessa mínima aqui, do movimento 1 do dia, eu pego. Por quê? Porque eu visualizo, por que não, uma potencial manipulação para o preço retestar aqui, buscando liquidez, e aí sim, vir forte para a queda, tá? Vir forte para a queda, tá? Inclusive, deixa eu monitorar isso aqui, ó. Só mapear para vocês, ó. Tá? No fibo gap, ele veio no meio a 1.8, mas eu esperei aqui, ó, o trap, novo trap da máxima. Eu venderia nessa possibilidade. Caso estopasse, retomaria aqui em cima no fechamento do gap, ou terceira possibilidade, claro, né? Caso acionasse por gatilho aqui a venda 1, né? Poderia fazer aqui a venda 2, ou a venda 3 aqui em cima, tá? Ah, tomaria 3 stop? Não, não sei. Será que daria a candle aqui? Aqui ficaria bonito, né? Tanto que era uma expectativa que eu estava visualizando, ó. Rompe máxima, aí vem aqui, ó, 7,640, estrelinha cadente, um candle de dúvida, um candle com um volume financeiro maior, ok? Essa seria uma expectativa, certo? Infelizmente, isso não aconteceu, tá? Ok? Tanto que, como teve o... Veja que tinha bastante elemento técnico. Nós tínhamos a média de 200 dos 5, que eu gosto muito, que é a média de 20 dos 60. Então, para mim, nessa região aqui, ó, eu acabei não comprando aquele momento, mas seria até uma potencial compra, ok? Seria uma potencial compra e até o reteste nela. Tanto que aí, no reteste, nós acabamos comprando aqui por um trap, tá? Foi pelo 2, se eu não me engano, 2 minutos? Isso, exatamente. Trapezinho dessa mínima. Candle de dúvida, certo? Ok? Candle de dúvida. Aqui eu não peguei, tá? Ele não tinha rompido. Então, ele testa a região, corrige. E eu comentei, deixa ele fazer o pivô, tá? E tem um detalhe aqui, ó. Bastante volume nesse candle. Compra acima dele, stop na mínima, risco bem barato, tá? E aí, chegou a pagar aí quase, inclusive, 2 para 1 do stop, tá? Quase 2 para 1 do stop. Ele faz até uma micro quebra, tá? Só que assim, nesse momento, eu falei, pessoal, fez uma micro quebra, só que ele espetou o pavio e é pelo 2 minutos. Não tem como voltar aqui e eu fazer uma adição de falhou o último pivô. Ou, supostamente, falhou. Então, eu não faço adição aqui, tá? Deixa ele correr normal, operação de risco e, claro, se ele quebrasse a estrutura, logicamente, eu poderia adicionar, tá? Se ele faz, por exemplo, esse movimento, né? Ou vamos supor, às vezes, ele faz até isso aqui, ó. Volta lá a testar a máxima. O que eu poderia fazer? Uma parcial, entendeu? Segunda parcial. Pô, Victor, mas segunda parcial. Sim, de enroscado, 11 e meia da manhã, entendeu? Aí, ele volta aqui, ó, retestar a região que supostamente falhou, poderia remontar o trade comprando mais, tá? Outro detalhe importante que eu lembrei agora, na sala falaram assim, Victor, é um fundo duplo aí. E eu corrigi, eu falei, não. Não é um fundo duplo. Inclusive, eu falei, é uma presunção, tá? Uma presunção. Lembra da questão da proatividade, que um trader precisa ser proativo? Então, eu presumo que possa ser um fundo duplo. mas a confirmação de um fundo duplo só se dá após o rompimento desse topo entre os dois fundos, que seria o quê? Isso aqui, tá? Então, ele teria que romper essa máxima para nós termos aí, de fato, cravado a expectativa de um fundo duplo. E, logicamente, mais uma vez, não precisaria romper aqui para daí trocar polaridade e comprar, não. Você pode já presumir a falha, foi o que nós fizemos, tá? Beleza? Ainda que eu acreditasse no movimento de venda. Só que como ele estava longe do ponto de venda e digo mais uma vez, né? Olha que abençoado, né? Porque a venda aconteceu na quarta, ele entrega aí 330 pontos, tá? Ele entrega aí 330 pontos, tá bom? Na verdade, passou um pouquinho, 330 ali foi o que eu peguei, né? Ele chegou a passar um pouquinho. E aí, o que acontece? Olha que movimentação linda lá na região de demanda, que era uma expectativa 1.900 pontos, tá? Pelo menos nas duas últimas semanas que eu lembro, pessoal, o índice fez dessa. Pelo menos um dia na semana, um trade que nós pegamos, ele entregou todos os alvos no dia seguinte. Essa segunda semana consecutiva que ele acontece isso, tá? Beleza? Segunda semana consecutiva que ele acontece isso. Infelizmente, aí faz... A gente não gosta, né? Mas faz parte, né? Tô sendo franco com vocês aí, né? Tá? Então, essa semana passou muito trade pelo vão dos dedos, né? Igual aqui, inclusive, olha a movimentação que tava aqui nesse momento, a média... Essa aqui é a média de 20 no 60, Então, ele tava escorado. Inclusive, eu mostrei isso nos 60 minutos. Ele tava escorado aqui, ó. Tá? Tava escorado. Deixa eu até mostrar aqui, Olha a média de 20 aqui, ó. que é 20 no 5, tá? Então, a expectativa era essa, olha, buscar liquidez aqui, ok? Inclusive, quando ele tentou voltar a subir aqui, ó, eu imaginei essa expectativa pra voltar a falhar lá em cima. Aí, lá em cima, poderia até vender, tá? Não acreditava que se pivou nos 60 minutos, ia vencer o quê? A média de 20 no... Isso aqui é a média de 20 no diário, Essa linha roxa aqui é 20 do diário. Olha que interessante, né? Ah, inclusive, lembrando aqui, ó. Pessoal, tudo que eu faço aqui é pautado em técnica e método. Eu não fico achando algo, entendeu? Não tô aqui pra achar, tá? Inclusive, nós tivemos uma oportunidade que nós trabalhamos numa situação semelhante aqui, ó. Olha aqui, é um movimento de alta, corrigiu na 20, mesmo contra a 20 do diário, olha aqui, tá? Semelhante, pode ver. Pode... E aqui ainda tinha mais fôlego, ó, pra buscar pelo menos a 20 do diário, até falharia lá em cima, viríamos pra queda, tá? Essa era uma expectativa, sem dúvida nenhuma, tá? Beleza? Então tá aí, pessoal. Né? Então, em partes, uma infelicidade aí, tá? Só que daí, o que que acontece, né? Na sexta-feira, terminamos líquido, porque eu saí da sala falando bem assim, se vai pagar risco, veja as regiões de demanda, um 7,640 aqui, tá? Caso não aconteça isso, espera minimamente uma micro quebra, tá? E aí, eu vou mostrar um negócio pra vocês. O preço não fez quebra, micro eu chamo pelo 2, tá? Micro quebra pelo 2, quebra eu chamo pelo 5, tá? Só pra definir aí a argumentação. Chegou até dar um gatilho no 7,640, não acionou, e olha o que que ele fez aqui, ele não quebrou nunca mais a estrutura do 5, até, quer ver? Aqui, ó, aqui ele fez a quebra, aqui ele fez a quebra do 5, tá? Aqui ele fez a quebra do 5, e pode estar fazendo um movimento corretivo, já vou falar sobre as expectativas para a próxima semana, tá? Então sempre fica atento a isso, tá, pessoal? E aí tem outro detalhe, tá? Pullback, tá bom? Né? Até bom que tá na média, porque eu falei isso na sala, né? Ele quer ir pegar um pullback? Pode pegar, sem problema nenhum. Aqui, por exemplo, pena que ele tava numa retração de 50% do dia, com a expectativa de um trap aqui, tá? buscar liquidez lá em cima e voltar a descer. Eu faria isso. Até falei na sala, né? Pô, vindo aqui, ó, se ele falha de novo essa mínima aqui, outro de fora, ele vai lá em cima, cara, eu cato a operação na ponta vendedora, e aqui na ponta compradora eu esperaria uma micro quebra, isso não aconteceu. E aqui o trade de média pra mim não existiu, porque eu não tô usando há um bom tempo as médias nos tempos gráficos menores, a de 8 de 20, tá bom? Foi um trade clássico, por exemplo, operador de média, até fiz uma brincadeira, né? Pessoal, não sei se é verdade ou não, mas eu falei assim, pô, operador de média não surfou isso aí, tá? E, pô, a gente vai ter que surfar? Olha aqui o trade, ó, eu usava muito isso, 2021, 2022, ó, armadilha, tá? Isso aqui é uma armadilha, certo? Isso aqui é uma armadilha de média móvel, tá? Ok? Ele configura uma expectativa de reversão, que é do 31 abaixo, venda, tá? Que é do 31 abaixo, venda. Mas hoje eu tô muito mais focado que é na questão do preço, na questão do preço, nas regiões, do que simplesmente aí, é a condição da média, tá? Ok? E aí depois, olha só como ele fica distante das médias, ó, pra você que gosta de média, aí, ó, olha aqui, ó, vou até fazer o desenho aqui, ó, olha aqui, ó, afastamento, aí você tem que esperar aí, ó, acho que quase uma hora, mais de uma hora, pra fazer uma venda de média aí, ó, e daí pra surfar o quê? Tá? Agora, veja como, olha como é interessante, ó, se ele vem buscar liquidez aqui em cima, faz até a micro quebra, a gente vende, expectativa interessante, né? Tá? Então tá aí, ó, portanto é você não ficar caçando trade, cara, não deu trade, não deu a falha, ah, mas porque nós vendemos o quinto, cara, olha só, ele tá ali apagando mil quinhentos, porque já morreu, morreu o trade, já foi, entendeu? E vai acontecer, não vai ser o primeiro dia, inclusive uma capacidade que você tem que desenvolver no mercado é isso aqui, aí você fala assim, cara, mas eu fiz a compra lá, eu fiz a venda lá, ele entregou no dia seguinte, cara, que miserável, faz parte, entendeu? A gente não gosta, mas tem semana que vai ser assim, ou um dia da semana vai ser assim, e tá tudo bem, logicamente isso aqui traria um resultado ainda exponencial pra semana, porque assim, se eu pegar duas operações, duas operações, mil pontos na semana, ou três de 700, 800, na semana tá ótimo, entendeu? Vai ser uma semana muito boa, semana espetacular, acho que semana retrasada a gente teve uma semana assim, mil pontos todos os dias, teve até um dos dias foi acho que 2 mil pontos, se não me engano, que inclusive nós fechamos uma sexta-feira com dois, um trade de 2 mil pontos e 60 no dólar, se não me engano, então, semana espetacular, média de mil pontos por dia, pode ser que essa próxima semana seja isso, Ah, Vitor, mas você não acha que o mercado, pô, final do ano, ah, eu não vou olhar pra isso, entendeu? Eu não vou olhar, o que o mercado tá apresentando pra mim no momento? É nisso que eu devo focar, tá bom? Inclusive, qual que é a expectativa que eu tenho aí pra essa semana? Ok? Já vou falar pra vocês aí, vamos dar uma acelerada só no dólar aí, e aí eu tenho o que? Planilhinha ainda, tá? Já vamos falar sobre isso aí, tá? Falei que ia ser uma aula, não tá sendo? Tá? Agora a gente vai para o dólar futuro, dólar futuro, senhoras e senhores, vamos lá, deixa eu ver, olha só, a regiãozinha muito boa é essa aqui, deu venda aqui, 20 pontos, tá? Na sexta-feira a gente fez a compra aqui, tradezinho lindo, né? Ok? Tradezinho lindo, deixa eu ver, perdão, foi aqui, ó, ou melhor, deixa eu ver aqui que, me deu um branco sexta-feira, dia 29, deixa eu ver, ah é, tá certo, 37 pontos aqui, 29, deixa eu lembrar, gráfico de 2 minutos, muita informação, né? É, 37 pontos, 37, quebra de estrutura, não, é um tradezinho saindo dessa região aqui, não, 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 perdão, perdão, pessoal, foi a venda, foi a venda aqui, tá? Isso foi a venda, tá? Tava olhando aqui, olhando a última sexta-feira, não, a última sexta-feira foi isso aqui, ó, que não acionou, tá? Não acionou a compra aqui, tá? E teria pago mais que 37, tá? Então, olha aqui, vamos lá, tivemos vendas essa semana, tá bom? Aí você tá se perguntando, pô, mas onde que é essa venda aí, Vitão? Eu vou, na verdade, fugir disso aqui, tá? Olha aí, foi aqui as vendas, 7,640 dessa região, tá? 7,640 dessa região aqui, ó, mínima com máxima, ali aqui, aí, 22 pontos, né? Eu não entrei na ponta comprador aqui, esperei o preço retestar, inclusive na segunda-feira, deixa eu até lembrar, porque isso aqui vai ser útil para, é, quinta, tá? Na segunda-feira da semana passada, eu mapei essa região aqui, essas mínimas, tá? Então, uma região de demanda, e a minha expectativa era o que? Na segunda-feira, por isso que eu não peguei a compra aqui, era trabalhar o que? Preço retestando aqui, buscando liquidez para subir comprado, e isso não aconteceu. Então, quando ele já puxa direto, eu fiquei fora do trade da compra, tá? Melhor, do trade não, do movimento, tá? Do movimento, tá? Porque um movimento como esse, eu até posso pegar ele no meio do caminho, presumindo que já vai romper aqui, só que se eu pego, ele vem aqui fazer um fibo gap, para depois subir, que seria uma possibilidade intermediária na segunda, eu tomo esse top, daí tem que retomar novamente, tá? Como logicamente foi, teria lucrado aí, 20, 25 pontos, tá? Só que daí ele vem, chega no 7,640, e aí, nós fizemos uma venda na sala. Tanto que teve aluno na sala, falou assim, dá para fazer a venda aí, Vitor, bateu no 7,640. Eu falei assim, vamos uma vez por risco, que ando do 2 minutos, vamos uma vez por risco, vendemos, e aí, 22 pontos, tá? e depois, pessoal, 20, tá? Geralmente, uma parcial clássica aí no dólar, dá para fazer 10, 15 ou 20 pontos, tá? E depois ele volta a fazer o novo trap de máxima, que aí, aquilo que eu falo, está atento ao método, está estudando, você simplesmente executa, não tem como ficar de fora. Você pode ter pensado assim, pô, pelo horário, eu não vou entrar no trade aí, tá? Mas gente, condição técnica, 7,640, visualizando nova falha de máxima, tem que bater a venda, olha que vendinha linda aqui, Mais 40 pontos para o bolso, Eu peguei os 40 aqui, não, eu peguei 30 pontos, 35 pontos, tá? Porque eu vendi já na máxima, na falha, eu já fui especulando a falha da máxima, peguei 35 pontos nesse trade aqui, entendeu? E aí, tem um detalhe aqui, ele deixou já cravado, isso que eu esperei no índice, presta atenção aqui, lembra da movimentação de quinta para sexta no índice, que ele fez a quebra e não voltou lá em cima? E aí, você vai entender, olha só que interessante, pessoal, olha só que interessante, quem que a gente espera mais, que busque mais liquidez, na maior parte das vezes, o índice ou o dólar? O índice, o índice, ele tende a extravagar um pouco mais, mais as regiões, tá? Nesse caso aqui, no dia 3, teve um stop, a gente antecipou uma entrada aqui, com uma adição na máxima, tá? Então, nós pegamos um trade aqui, ordem pendurada, ok? É 6099, inclusive, eu lembro o ponto, com uma adição exatamente aqui, bem no topo, e o stop na máxima aqui, tá? Resultou em 7 pontos, 7 pontos de stop, tá? 7 pontitos de stop aí, tá? Esse foi o resultado, 6,5, 7, enfim, aqui na planilha está anotado 6,5. E aí, o que que acontece? se você olhar a movimentação do índice, na quinta, que eu esperei, de fato, ele lá, foi semelhante, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Foi semelhante, olha aqui, tá vendo essa movimentação no índice? Pessoal, eu apenas executei, ou esperei para executar a mesma técnica, tá? Olha aqui, por que que eu esperei novamente o trap lá em cima, ou minimamente, ele testar onde fez a micro quebra, que foi o que nós fizemos aqui, aqui não foi o último movimento que ele rompeu, deixa eu colocar a espessura de uma linha maior aqui, não foi o movimento que ele veio de cima, rompeu, quebrou a estrutura, ok? Tanto que no dólar aqui, eu não fiz a venda, tá? Ele deu trap de máxima, teria sido estopado, não seria a troca de polaridade onde ele fez a quebra, exatamente igual aqui, então o que que eu esperei? Deixo ele no ponto de liquidez mais barato lá em cima, sem esperar o trap de máximo, por que que eu não preciso esperar o trap aqui no índice, e eu não esperava? Porque simplesmente ele já fez a micro quebra, e já fez do fundo do 5, a quebra de estrutura dos 5 minutos aconteceu na abertura do pregão de sexta-feira. Então eu fiz o que o método, que a técnica manda. Agora, um exemplo, começou a acontecer sucessivamente essas situações, o que que eu vou fazer? Mudar a dinâmica pela qual eu entro no preço, por enquanto não, mas olha que interessante a constatação aqui, até tinha não percebido esse detalhe, por isso que é interessante um recap semanal aí, para você linkar essas questões aí, e aí você fala, Vitor, o índice e o dólar são iguais? Eles não são idênticos, mas eles são semelhantes, estruturas do preço seguem da mesma forma, e tem um detalhe, um adendo ainda que eu faço para o dólar, o dólar tende a respeitar ainda mais. Nesse caso, veja que aqui, eu fiz a mesma coisa que eu faria no índice, e olha que o índice, eu sempre adianto isso na sala, pessoal, chegou aqui, vamos fazer a venda, mas caso nos stop, a gente pague o pedágio, foi o que aconteceu no dólar, o dólar não precisava ter quebrado estrutura, teoricamente falando, de forma clássica, que ele quebra, então ele poderia só ter ido aqui no topo do pivô anterior, e a gente vendido. Como aqui, qualquer rompimento, ou retesta acima dessas máximas, já vale a venda, não precisa esperar lá em cima, só que aí tem uma coisa que eu falo sempre, existe a proatividade, que é o que? Identificar de fato uma quebra, ele fazer a venda, e isso é ser um trader proativo, e existe a concepção de um trader reativo, que ela acontece quando aquilo que você previamente estipulou, ou não estipulou, ou previamente viu, identificou, anteviu, presumiu, e aí acabou estopando, o que acontece? Vai chorar? Não. Aí você toma qual atitude? Aí sim, você é reativo, aí você reage àquela condição, entendeu? Foi isso que nós fizemos aqui. o pedágio é uma atitude reativa, entendeu? Fala assim, cara, eu não esperava que ele estopasse, não esperava, mas o que aconteceu, eu vou retomar. Tanto que a gente tomou a violinada aqui, por 2,5 pontos, violinada, tá? 2,5 pontos. E aí a gente retoma o trade, pagando mais 6 pontos de risco pelo 2 minutos, tá? E aí esse trade, de fato, desenvolveu na queda. Inclusive, eu antecipei a visão até, né? Eu antecipei toda a expectativa. Eu comentei assim novamente, aqui ele vai quebrar a estrutura, ou pelo menos tende a quebrar a estrutura, eu fiz esse desenho aqui, inclusive deixa eu achar aqui para mostrar para vocês, você que está fora da sala, você pensa assim, ah, mas como que é? Como que eu reajo? Será que é isso? Será que não é isso? Ou será que existe mesmo um método, um manejo para fazer o trade? E acho que o ponto mais importante até, não é sobre a certeza do que o preço vai fazer, mas sobre a certeza daquilo que você tem que fazer, entendeu? É isso que vai mudar o jogo, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo aqui, rapidinho eu mostro para vocês aqui, foi dia 3, né? Fiz o desenho fora da sala, é fora da sala não, perdão, fiz antes de, dele romper ainda, né? Que geralmente isso é aquilo que eu comento com vocês, né? é o método, o método, o método, ele antecipa essas expectativas, né, pessoal? Cadê? Estou procurando aqui, calma, dia 3, uai, cadê o trem aqui? Tch, 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 tch Aí, essa expectativa aqui, está vendo? Então, quando ele quebra estrutura, são esses pontos aqui, 27 e aqui o 27. Então, quando ele quebra estrutura, eu pego essa máxima com essa mínima, projeto para baixo. Ele tende a ir, pelo menos, não é que é garantido, mas na maior parte das vezes, buscar o meião, qualquer quebra, você pode considerar isso aqui. Claro que tem quebra aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai romper levemente essa mínima e ele primeiro busca a liquidez para daí descer. Mas, geralmente, a gente pode acreditar nessa expectativa sem uma quebra relevante mesmo. Uma quebra que ela é muito mais confiável ainda, a gente pode acreditar nessa expectativa. E, na sequência, sempre a perna que faz a quebra de estruturas vai pegar a mínima e máxima dela para fazer a retração. Foi isso, de fato, que aconteceu aqui. Beleza? E aí, eu até falei na sala, se tem pontos para adição, vai ser o quê? Quebrou a estrutura, pega essa máxima aqui, com essa mínima retração, ele bateu no 61, não no 7640, e desceu pagando, buscando 50 pontos, meus amigos. 50 pontos. 50 pontitos. Foi isso aí, né? Mas foi bacana que eu pude mostrar para vocês a expectativa do índice também. Então, eu acredito que não teve erro aqui. Pô, às vezes você vê um movimento, cara, que frustrante, né? Pô, poderia estar descido vendido, se ele buscasse aqui mais cerca de 250 pontos acima. Claro, a gente vai pensar isso daí, mas faz parte, o importante, e a pergunta que eu faço para você é, você não ficou caçando compra aqui, não, né? Ô, Vitor, cacei mais um aqui e tal, cara, mas me deu um stop, por exemplo, aqui. Eu acredito que nessas regiões aqui tem até chamado comprador, tá? E eu não vejo errado, porque era um ponto bem de demanda aí de quinta-feira, um ponto intermediário, né? Então, é diferente, o preço começa a refugar, dá para você pensar sim, de fato, numa compra aqui. Inclusive, tem gente que mandou aqui para mim, pô, Vitor, eu peguei 300 pontos lá embaixo, cara. Esperei chegar naquela região lá embaixo, olha, cara, olhei uma micro quebra pelo 1, pelo intra 2, peguei lá 200, show de bola, tá? Se assumir risco inteligente, tá? Beleza? E agora aqui, só para fechar o Ilustríssimo Dólar Futuro. E aí, na questão da, deixa eu ver, aqui, aqui eu vou mostrar um trem para vocês. Eu vim, pessoal, olhando para isso aqui, ó, ponto intermediário, na quinta-feira, exatamente, na quinta-feira, eu vim aqui, ó, faceiro para pegar o trade aqui na quinta. Ele quebra a estrutura, veja só, ele faz a quebra de estrutura nessas máximas aqui, ó. Então, eu marquei a retração dessa máxima com essa mínima, aqui nós tínhamos já uma retração de meia a um nessa região, somado a fundos anteriores. Então, quando ele faz a quebra nessa estrutura, e aí eu vejo ele abrindo e parando no sete meia a quarenta, a gente fez a nossa primeira compra aqui. Chegou a pagar parcial. O que que basicamente estopou aqui? A adição. A adição. Então, deu um stop bem pequeno, né? Inclusive, eu fiquei brabo nesse dia. Teve um abençoado na sala. Pô, mas stop aí? Dá stop antes de pegar alguém? Falei, ué, mas... Se eu tenho a condição, eu tenho a quebra de estrutura, por que que eu não vou fazer a operação? Aí chega no final do dia, a mesma pessoa que não aceita um stop é a que vai falar assim, nossa, por que que eu não entrei no trade? Você está entendendo? E é uma coisa que eu... É uma qualidade que eu acho que tem dentro do ambiente da sala ao vivo, pessoal. Que talvez alguns ainda não repararam. É antever até mesmo a expectativa que pode acontecer quando a gente acaba estopando ou não desenvolve aquele movimento nosso, tá? Vou explicar basicamente pra vocês. Quando eu de fato vi o preço aqui, inclusive era um sete meia a quarenta aqui onde que ele estava, tá? Ele cravou o sete meia a quarenta. Vou mostrar, né? Porque... Tá? Sete meia ou meia a um, eu não lembro agora. Pera aí. Então, eu pego essa máxima aqui, ó. Olha aí, ó. Tá? Meia a um ponto oito, ó. Então, quando ele vem aqui cravando meia a um, falhando mínimas anteriores, o que que eu vou fazer? Eu vou meter, prego na compra. Ah, mas se ele for pra baixo, não tem problema. Espero retestar a região pra dar isso aí na venda, tá? E aí, o que que aconteceu, ó? Fomos pra quebra. Não pagou o nosso trade. Ou pelo menos pagou parcial, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Era essa região aqui, ó. Então, saímos comprados aqui uma vez. Pagou parcial. Voltou aqui, ó. Pra adição. Não deu boa adição. Até fiz adiçãozinha. Se eu não me engano, acho que até fiz adição, tá? Mas deu um lucro parcial. Depois volta aqui na mínima, eu fiz o novo trap. Tá vendo essa linha aqui? É a mínima do dia anterior. Entramos novamente no trap, ó. Chegou a pagar aí, ó. Tá? Na verdade, foi pelo dois minutos, tá? Chegou a pagar aí pelo menos dez pontos, né? Foram essas duas operações. Antes disso, e daí foi o que eu destaquei como sendo qualidade da sala, eu sempre comento isso, né, pessoal? Ou pelo menos busco orientar e trazer ali, antecipar algum evento, mesmo quando vai contra a nossa expectativa daquele momento, né? Então, quando isso aqui aconteceu, pessoal, eu falei, né? Se caso ele venha a romper, ele tem um vazio aqui gráfico pra baixo, ó. Ele pode ir lá na região de demanda que a gente esperava na segunda-feira. E aí foi exatamente o que ele fez. Tanto que daí eu fecho, antes de fechar a sala, eu falei, se ele descer liso e descer rápido aí, não fica buscando risco. Até vale risco, mas assim, espera uma micro quebra. Porque a micro quebra, ela é muito boa, tá? A micro quebra, ela é muito boa. E aí foi o que aconteceu. Ele deu uma micro quebra. Ele deu uma micro quebra aqui, ó. Isso foi na quinta-feira, olha aqui, ó. Ele deu uma micro quebra. Olha que interessante, né? Tanto que, inclusive, a gente foi acompanhando isso durante a sala e a gente não fez aqui operação mais nada. Parou no 7640, falei, não vou fazer o 7640, então vou esperar a micro quebra, tá? Depois o preço bate aqui novamente e volta. E olha o que aconteceu aqui, ó. Esse momento, quando ele vem reto aqui na região de demanda de mínimas dos 60 minutos, eu falei bem assim, da gente pendurar a compra aqui, tá? Comentei o ponto para a gente pendurar a compra dentro da sala, tudo dentro da sala. só que, conforme ele foi vindo, eu achei muito agressivo esse tipo de entrada, né? E aí, o que que eu comentei? Espera ele fazer o primeiro a correçãozinha. Quando ele voltar a falhar a mínima de novo, a gente pega o trap. A compra seria aqui, ó, no 91, tá? Eu acabei perdendo essa compra. A gente estava acompanhando o índice, eu acabei perdendo essa compra. Só que, o que que acontece? Eu deixei mapeado os pontos da gente poder buscar o quê? A compra ou a captura de liquidez, ó. Quando ele faz essa movimentação de pivô e não voltou a buscar liquidez aqui, ó, não precisa exatamente eu esperar aqui a compra, exatamente onde foi o pivô. Eu posso fazer parte da compra ali? Sim. Mas como ele já fez o pivô aqui, ó, a base do pivô passa a ser uma região de demanda. Ok? Eu, particularmente, nesses casos, e foi isso que eu comentei, comento e sempre enfatizo isso, se ele não faz o pivô aqui, beleza? Eu espero aqui, ó. Eu espero exatamente onde foi o pivô anterior, ó. Ele falhou exatamente aqui. Eu espero ele retestar aqui. Ele pode estar fazendo um A, B, C, e aí puxa. Então, eu não vou antecipar. Mas a partir do momento que ele fez aqui o movimento de rompimento, principalmente, olha o que é do 105 aqui, olha a pressão dele na compra. É dois minutos, mas não tem problema, a gente consegue avaliar através dele a pressão nessa região. O que que eu vou fazer? Eu vou marcar exatamente a base dele. Marcando a base dele, ó, eu tenho o primeiro ponto de um dos pontos de compra, tá? Se eu tô na tela, eu vou avaliar livro visual, eu vou avaliar a retração desse movimento. Lembra que eu falei pra vocês no índice e aqui funciona a mesma coisa? Sempre que faz a quebra de estrutura, eu avalio a retração desse movimento. O que que nós tínhamos aqui também? 61, 7, 640. Pô, Vitão, eu opero com 10 contratos aí, pô, eu vou sair da tela, não vou ficar operando, aí você acha que dá pra de repente pendurar que é agressivo você sair da tela, se estiver mais acostumado dá pra fazer, eu geralmente faço isso, né? Tá? Então, pô, 61.8 pode ser um alvo, sim, só que como eu tenho essa barra aqui, eu posso deixar aqui. Ah, o 7, 640 é também? Sim. O último pivô que falhou, sim. O stop pode ser aqui embaixo. Então, você pode deixar as ordens alocadas, se você tiver na tela, a mesma coisa. Pô, Vitor, eu não tô acostumado ainda a pregoar a ordem, posso esperar a quenda do gatilho? Pode, comprar ele aonde? Um 3, meia do intra 2 aqui, na confluência exatamente de onde fez a base do pivô aqui, ó, com esse quendo de ignição que foi o 105. Olha o tanto de informação discricionária após você já ter saído do gráfico macro, olhar dessa região como demanda, que já foi comentada há quatro dias antes a esse evento, e simplesmente executar. Agora, o que eu não consigo, nem a minha função, nem a minha responsabilidade, e aliás, de ninguém, é cravar exatamente. Não, ele vai parar exatamente aqui. Tem dias que nós cravamos milimetricamente. Acontece isso de forma até, é, é, como que eu posso dizer? Mais comum. Mas, o meu objetivo não é cravar a mínima, cravar, é uma consequência da leitura, isso tem dia que vai acontecer. Né? Ah, cravamos milimetricamente, vai acontecer, com naturalidade isso daí. Bom, o nosso foco, o nosso objetivo não é cravar milimetricamente, tá? Mas a ideia era essa, e esse trade aqui chegou a pagar mais de 40 pontos, tá? Mais de 40 pontos. É, inclusive, quando ele já rompe aqui, já tem a região mapeada, eu comentei os pontos aqui nessa região, ó, e ainda que eu não tivesse comentado os pontos possíveis para a compra de captura de liquidez, minimamente, o que que eu posso, é, fazer? Entender a técnica, entender o método, eu quero que vocês se tornem independentes também para fazer as operações de vocês, né? E aí foi essa movimentação na alta, tá? Beleza? E aí, para fechar a sexta-feira, eu visualizei aqui um 7,640 dessa queda, ele cravou o 7,640 aqui no topo, e aí eu acabei não vendendo, pessoal. Pergunta, por que que eu não vendi, né? Pois é, eu deveria ter vendido, né? Quando ele fica a lateral aqui, ó, tudo comentado em sala, falei, deixa ele fazer o trap novamente, região aqui de oferta, a gente vende, ele não fez o trap, sacanagem, né? E aí ele foi indo, descendo, 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 e aí que entra uma questão muito importante, pessoal. Se eu, veja só como um detalhe, muda todo o decorrer do dia, tá? Caso eu tivesse feito a venda lá em cima, eu não teria saído da, a compra, tá? Não teria, aí sim, com toda certeza que eu ia falar assim, cara, eu não perdi a compra. Como eu estou líquido da operação, eu posso visualizar uma, algum argumento, algum argumento técnico aí na ponta contrária, tá bom? Isso que eu quero que você entenda, inclusive você que estava na sala ao vivo aí, tá? Ah, mas bateu o meião, beleza. Só que olha a estrutura dos cinco minutos aqui, olha a estrutura dos cinco minutos, ok? Eu nunca sei se o preço vai fazer um A, B, C, D, E, ou um ABC, mas eu sei de uma coisa, que é a quebra de estrutura. Então, a partir do momento que quebra a estrutura, eu posso fazer essa operação aqui, quebrou a estrutura, ele poderia fazer aqui, tanto que a gente antecipou essa expectativa, eu antecipei na sala a expectativa pelo Entra 2, Entra 2, já vou mostrar para você, tá? Então, se eu, mas assim, dependendo de qualquer coisa, se ele dá a falha aqui em cima e entra na venda, eu teria lucrado pelo menos, logicamente, teria feito uma parcial, aqui, no meio é um, 40 pontos, tá? Isso eu teria lucrado. Ah, mas eu fiquei de fora da conta. Não, não importa. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou em um trade, eu só saio após a quebra de estrutura no cinco, então eu teria lucrado com parte dos contratos aqui, e parte dos contratos teria voltado pelo menos os 20 pontos, mas logicamente teria lucrado aí, com uma parcial máxima 40 pontos. Você está entendendo? Então, veja como um detalhe muda tudo. Agora, um exemplo, se essa venda aciona, certamente após quebra de estrutura, eu teria vendido aqui de novo, onde foi a venda pelo dois minutos, entendeu? Então, se eu antecipasse a venda aqui, eu teria saído ali 40 pontos, tá? E, menos sete pontos aí da venda. Esse seria o meu resultado de sexta-feira. Como não acionou a venda, ou pelo menos aquilo que eu esperava o trap não foi acionado, poderia pegar a compra? Poderia. Antecipei? Não antecipei. E agora vem a pergunta que algumas pessoas me fizeram. Vitor, não dava para antecipar? Vou, 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 assim, por risco daria, tá? Por risco daria. O trade por risco daria. Só que como a estrutura do 60 estava, é, do 5 estava forte, né? Por mais que ele parou no 61, poderia ter voltado a buscar mais liquidez aqui. Retestar a base novamente aqui, confluindo com 7,640. Então eu acredito que não foi uma perda de oportunidade, tá? A mesma coisa que, e aí que entra uma pergunta para você. Você pega tipicamente um trade como esse, e na vez que dá stop você reclama? Ah, se eu soubesse tinha esperado quebrar a estrutura. Aí é aquilo que você não pode ser. Um trader hipócrita, entendeu? Porque quando você fica de fora, você reclama. Quando dá stop, você fala, por que que eu antecipei? Né? Ou você até surfou esse trade, e quando dá stop, você também reclama. Pô, por que que eu antecipei? Só que se você antecipou aqui e deu certo, a constância é isso, tá? A constância, antes que ela tenha uma ótica focada no resultado, ela tem que ser uma constância na técnica, no método, na gestão, entendeu? Você tem que ser constante dessa forma. E aí você lapida, você vai lapidando aí, como você opera, porque é, o, a constância na forma como você opera, ela é reverbera no resultado. Você não tem que mudar o resultado financeiro, você tem que mudar a maneira como você opera, entendeu? É assim que funciona. Ah, é porque eu preciso ganhar, eu preciso deixar o, preciso fazer mais, quando eu estiver positivo, eu preciso ganhar mais dinheiro. Não, você precisa olhar para a técnica. A técnica é ter o gabarito, é o teu trilho, para que, né? venha impactar no resultado positivo. Então, você foca na técnica, porque melhorando a técnica, vai reverberar no resultado, né? Sendo positivo ou não. Ah, eu não estou conseguindo lucrar. Você tem que olhar para a técnica, o que você está fazendo, o que você pode melhorar, entendeu? Porque um trade como esse, tá? Por mais que eu não tivesse pego, ou por exemplo, o dia anterior na quinta-feira, 40 pontos, isso muda o resultado de muita gente. Vocês estão entendendo que um dia, se você for uma pessoa que você domina bem a tua gestão de risco em dias ou trades que não são bons, um trade bom, positivo, e a gente sabe que o mercado aí, pelo menos o dólar, principalmente, ele tem pago muito bem, ele muda todo o resultado dos trades negativos, você pode tomar 3 stops negativos no dólar, 3, 4, 5 pontos. Um trade vai pagar esse. Um trade vai pagar esse, tá? Então, aqui, voltando agora aqui para a questão, né? Quando ele faz essa quebra aqui, pessoal, tá? Quando ele faz essa quebra aqui. Agora, por exemplo, até deixa eu abrir um parênteses aqui. Semana que vem, o que eu posso começar a fazer? Ah, ele não quebrou a estrutura, eu vou tomar o risco com metade dos contratos, tá bom? Sem parcial, tomo o risco, e aí faço uma parcial 3 para 1, umas coisas que eu tenho avaliado, né? Faz aqui, e daí se ele vir aqui, eu adiciono mais. Se não vir, não tem problema, foi sem mim. Mas a nossa expectativa na sala, tanto que nós penduramos uma ordem bem exatamente aqui, 6, 6, 0, 1, se eu não me engano, né? E ele não veio buscar, né? Depois ele não faz nenhuma troca de polaridade aqui mais interessante, né? Buscando aqui, né? E subiu muito forte, né, pessoal? Subiu muito forte e paciência, né? Paciência, tanto que fiz uma venda aqui, presumindo a falha da máxima, que já era uma região de oferta comentada antecipadamente. Era o que eu queria que fizesse aqui, superasse a máxima, que andouzinho, pô, tá, espetacular, né? Então aconteceu o que eu queria, mas no momento que não deu certo, tá? Mas veja que aqui a técnica foi aplicada, tá? E pelo menos, né, esse é o momento que muita gente até comenta, né? Você não comprou lá, cara, mas ninguém pergunta da venda aqui. O que teve de gente que vendeu aqui não está escrito. Por quê? Porque os 5 minutos apresentavam isso. só que o cara que vendeu aqui, ele vai ficar quieto, né? Ele vai passar batido, não vai comentar, né? Eu sou eu, né? Eu estou aqui compartilhando erros, acertos, expectativas, falhas. É assim que funciona o mercado, entendeu? Não é o mar de rosas que você vê numa página toda decoradinha no Instagram aí, né? Não é assim que funciona, tá? Tá bom? Tem muita coisa em muito lugar aí que está por baixo dos panos, né? Mas vamos lá. Então foi isso, expectativa, pessoal. Uma pena ele não ter capturado liquidez, e aí subiu reto e eu falei na sala, não fiquem caçando venda, não fiquem caçando venda, tá bom? Se vocês forem caçar, reduz a exposição ao risco e uma das expectativas que eu comentei é esperem a quebra de estrutura, tá? Bom, é isso aí. Tá aí o dólar, então eu fechei o único dia na semana negativa e aqui eu apresento rapidamente para vocês essa semana, tá? Pessoal, na planilha aqui rapidamente, em azul, oportunidades técnicas que eu não entrei e que teve uma motivação, eu anoto a motivação pela qual eu não entrei no trade. Vermelho é stop, laranja é um trade que chegou a pagar pouquinho e voltou, amarelo é um break-even, geralmente a gente tira o risco e ele volta no stop, tá? E eu fiz um rápido panorama aqui daquilo que foi o índice futuro essa semana. 1.170 pontos no índice e aí tem um cálculo, pessoal, principalmente quando tem trades 1.000 pontos, 1.500 ou mais pontuação, que eu tenho um cálculo médio que geralmente 60% e 65%, ok? De lucro efetivo por contrato, entendeu? Ok? Porque o stop geralmente, por mais que teve dia aqui, se bem que esses stops aqui foram cheios, né? Não teve redução de mão nessas operações. Então foi stop cheio. E esse cálculo de 60% é o ganho efetivo para se assemelhar ao stop cheio, entendeu? Então tem gente que pergunta assim, tá, mas quando toma, toma stop cheio, nem sempre também. E quando ganha, você tem as parciais. Então existe um cálculo médio que eu fiz, uma métrica, digamos assim, média, de quanto efetivamente em cima daquela pontuação foi lucrada. Então 2.170 pontos, eu tenho 1.300 de ganho efetivo por contrato. Então se a gente for considerar, teve aí um resultado mais ou menos líquido de cerca de 600 pontos, tá? Beleza? Se você não lucra, não surfa tantos os trades, o que pode acontecer? Talvez o teu ganho por contrato seja menor ainda, tá? Essa é a pequena diferença, mas não foi uma semana tão boa essa primeira semana de dezembro, tá? Operações de gain, 4 operações de loss, 4 break-even, 1 operação, 9 operações no total. Será que cliquei pouco? Teve duas operações que poderiam mudar o jogo no índice, essas duas aqui, tá bom? Tem as motivações delas, por que que eu não cliquei? Acabei de explicar pra vocês aí do dia 6, né? De dezembro, né? Expliquei há pouco, né? Então logicamente isso teria mudado aqui um pouco o resultado, né? Foi um pouco mais enroscado. Se você pegar inclusive o trade de segunda-feira de mil pontos, tem recap aqui no YouTube, você vai ver que assim, ele demorou 3 horas pra pagar os mil, passar dos mil pontos e pagar no seu alvo, entendeu? Ok? Até poderia diminuir isso aqui, ó. Colocar aqui, gerar uma expectativa menor ainda, tá? Beleza? Mas resumidamente seria isso, tá? Em dias de gain, agora entra um detalhe importante aqui também, tá? Eu coloquei um dia de loss, pessoal, que foi esse aqui, foi um loss absurdamente pequeno. Se ele deve ter batido 10% aí do, 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 do limite de loss do dia foi muito, que foi dia 5, ó. Tá? Esse dia aqui nós viramos e viramos juntos, né? Viramos juntos, também foi um gain pequeno, tá? Foi um gain pequeno, então assim, gain pequeno por loss pequeno, basicamente seria o quê? Um dia anula o outro, entendeu? Então esses dois dias mais o break-even de sexta-feira, três dias, dá pra considerar que eles se pagaram e fecharam. Aí nós tivemos dois dias, que foi o quê? Um dia de zero click. Então olha só como essa semana, presta atenção, presta atenção essa semana, não foi uma semana simples no índice. e sabendo que a maior parte dos alunos das pessoas tem operado o índice, pense como que fechou essa semana, entendeu? Pense como fechou essa semana. Aí vai o que que acontece, segunda-feira o cara vai lá e não surfa o trade, eu falei, deixa o trade evoluir, aí o cara vai lá e sai com 500 pontos na segunda-feira, o que que aconteceu com essa pessoa? Teve uma semana o quê? Na meiuca, foi uma semana na meiuca no índice, né? Foi uma semana na meiuca no índice, entendeu? Pra várias pessoas, eu acredito nisso, assim como teve alunos que pegaram mais operações, até lucraram, pegaram um repique maior, uma operação ali, uma operação aqui, isso pode acontecer, não tem problema nenhum, não tem como eu chegar ali e falar assim, ah, vocês tem que executar a mesma coisa que eu faço absolutamente e lucrar exatamente igual eu, não, porque talvez vocês não vão aceitar o risco que eu aceito, talvez vocês não vão colocar uma gordurinha a mais, talvez isso pode ser até como um benefício, entre aspas, pra vocês ficarem num trade, mas eu preciso lembrar que talvez um trade que a gente chama de violinado, se você colocasse a gordura maior, ele teria permitido que você ficasse dentro da operação e essa operação pagasse, então tem vários detalhes nas entrelinhas, tá? Por isso que você precisa participar, se assim você quiser, da sala ao vivo, né? Então tá aí, e aí no dólar, o dólar foi muito bom, né? Tá? Esse trade aqui foi executado a sala ao vivo, esse aqui, com asterisco, né? Tá? Olha aí, 124 pontos, se eu considero essa margem de 60 pontos também, fazendo as parciais, por exemplo, aqui, esse trade aqui, ele chegou a dar, chegou a bater, acho que 52, ele bateria 52, tá? Mas eu não calculo o map, tá? Então olha aí, stop, seis aqui, sete aqui, quantos dias de loss? Por que que tá dois dias de loss aqui? Eu não entendi. Ah, operações, perdão, duas operações de loss. Break even, duas também, aqui todas foram com adições, tá? Na verdade, até poderia considerar mais uma aqui, que foi, acho que do dia da quinta-feira, né? Que eu coloquei a, eu coloquei uma adição, só que assim, tipo, fechou, fechou assim, negócio negativo de um saldo de dois pontos e meio, basicamente. Então poderia ter, eu tô falando por contrato, tá? Só pra você entender, você que não é aluno, por exemplo, eu entrei num trade, vou dar um exemplo aqui, em dez contratos, tá? Entrei com dez contratos no trade, dez contratos na operação, eu fiz uma parcial com seis pontos, né? Tá? Então eu entrei com dez contratos, fiz uma parcial, então, com metade da mão, cinco contratos, pagou tipo sete pontos vezes dez reais, me deu trezentos e cinquenta. Só que daí se o meu risco é cinco pontos, eu tenho menos cinco pontos, vezes cinco contratos, vezes dez reais, duzentos e cinquenta. Só que daí se eu fiz uma adição, o que vai acontecer? Essa adição, ela vai me deixar o quê? no negativo. Então eu vou lá, essa adição, ela me custa dois pontos de stop, então eu tenho dois pontos, vezes cinco contratos, vezes, eu não vou adicionar dez, né? Vezes cinco contratos, vezes, vou colocar aqui até menos dez reais para ficar negativo, ó, cem reais, Então quanto que, nesse caso aqui, nesse exemplo rapidinho, ficaria basicamente no break even, mas nesse dia eu acabei ficando, acabei ficando aí, e acho que até foi com dez contratos, se eu não me engano, que eu operei, eu cheguei a ficar aí, ficou coisa, acho que de menos oitenta reais, uma coisa assim, então deve ter passado um pouquinho aqui, tá? Ou a parcial que eu devo ter feito aqui, deve ter sido um pouquinho menos aí, seis pontos, né? Aí certamente ele não fecharia negativo, foi mais ou menos, detalhe, detalhe, né? Tá? Mas entendeu mais ou menos? Considerando ainda, se eu quiser ainda considerar negativo, entendeu? Só que tem trade que me sobra ali uns, dois pontos no dólar, às vezes uns vinte, trinta, com essas adições, tá? Porque eu geralmente monto operação, sei que já está no método L2, sei que está na sala ao vivo, entendo um pouco mais isso, mas isso são variações, entendeu? São variações mínimas, não, para mim isso aqui não compensa ficar ali, detalhando absurdamente, se foi negativo ou positivo, cara, não vai mudar isso, tá? O que muda é, eu gerenciar um trade que é positivo e está me pagando, para mim buscar extrair o máximo dele, ok? Então, é isso senhoras e senhores, aqui eu não analisei, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, ele ficou meio extenso, tá? Mas espero que vocês tenham gostado, e aqui nós temos aqui possibilidade de inclusive fazer aqui um risco retorno dessas operações, tá? Olha aí, olha que bacana, quanto em média as operações pagam aí, daí é para trazer uma média inclusive, né? Tá? Olha, essa aqui, 15 para 1 pagaria, que foi de sexta, né? Tá? W, ó, 5, 2, 2, 2, 2, ó, 8 para 1, 3 para 1, essa aqui, porque que, ah, entendi, aí, ó, 9 para 1, tá? E eu falo para vocês, a questão é, você precisa acertar aí no dólar, bem sinceramente, índice, 3 operações boas por semana, 3 operações boas por semana, tá? Tem semana que vai ser um pouco mais delicado, que vai acontecer o quê? Vai ter mais stop. Na verdade, na verdade, na verdade, é, a questão pessoal, eu acho que se resume o mercado, é, são os riscos inteligentes, entendeu? Teve gente que falou que vendeu aqui para mim, que foi o reteste dessa máxima, exatamente aqui, até lembrei disso, tá? Então é isso aqui, risco inteligente, venda aqui com stop na máxima, essa operação te pagou quanto aqui, ah, mas voltou no final, tá, mas, você assumiu o risco? Sim, você saberia? Não, é a mesma coisa que eu chegar aqui no, no, no recap semanal, pessoal, e ficar aqui, ó, arrependidas por não ter comprado aqui, não, eu olhei para o argumento técnico, eu olhei para a métrica, para o método, entendeu? É para isso que eu tenho que olhar, entendeu? Tá? Então, o mercado, pessoal, assuma riscos inteligentes, tá? Tem um método para você poder filtrar isso daí, tá? E prego, prego no mercado, não fica com medo de stop não, entendeu? E assim, o dia que, pô, der stop, você tem que saber que uma das camadas de, de, de proteção é o teto de perda, tá? É o teto de perda, isso é indiscutível, tá? E aí, para a gente fechar, o que pode esperar aí para a próxima semana? Dólar, pessoal, ele tem potencial de buscar liquidez lá em cima, tá bom? Aqui bem rápido, tá? Bem rápido aqui, o dólar tem potencial de buscar lá em cima, tá? Então, a gente pode ficar atento sim às pontas vendedoras lá, mas não dá para descartar de fato, é, novo trap, ou, né, se ele já deu esse trap de máxima, que ele venha a cair aqui, tá? Então, dá para esperar vendas nessas regiões aqui, tá? É, ponto de compra, pessoal, eu acreditaria muito que bem aqui, tá? Ele voltar aqui, ó, e aí a gente até olhar para a micro quebra aqui, tá? Nessa região, tá? Lembrando que como ele subiu bem amplo, e aqui fez a quebra de estrutura, nós temos exatamente nesse ponto aqui também, uma, uma, um ponto de liquidez para compra, só que ele está bem longe desse ponto aqui, ó, não posso esperar para ele lá comprar, então eu posso olhar aqui de fato para esse preço, vamos lá, duas situações aqui, vender por trap aqui em cima, então compra você já sabe, aqui uma compra intermediária, aqui também é uma possibilidade de compra, só que está distante, tá? Então posso presumir que ele venha a quebrar a estrutura no reteste eu vendo? Sim, é uma possibilidade. Vitor, posso já catar essa venda aqui já no trap aqui em cima? Presumindo que ele já entrega a VWAP aqui? Também posso, não tem problema nenhum, tá? Então, são essas as expectativas iniciais para a ponta vendedora, beleza? Eu, como eu comentei, veja que ele quebrou a estrutura, né? Previamente aqui, bliscou a máxima falhando essa quebra, posso esperar que uma condição dele vir quebrar, retesta, e eu vendo, ou se ele já abrir com um gap de alta, eu já pego um gap trap aí na ponta vendedora, é isso que eu visualizo, tá bom? para o índice, senhoras e senhores, eu acredito, tá? Eu acredito, não descarta a possibilidade do dólar subir mais, não, tá pessoal? Só que ele precisaria corrigir, tá? Beleza? Veja que inclusive se ele testar essa região aqui, ó, 564, 564, zero, olha que interessante, né? 564, zero, vai ser essa região de troca de polaridade, então ele pode fazer um pullback dentro do gráfico diário para voltar a subir, claro que nesse primeiro momento ele pode gerar uma falsa expectativa, chamando o comprador, gera uma armadilha, a gente cai vendido, e talvez vai que ele se enrola aqui para daí terça-feira subir, é uma possibilidade também, tá? Além disso, a gente pode monitorar isso aqui, essas máximas, com essas mínimas, retração, né? O preço em buscar aqui um 61.8, e a gente voltar aí para alta, tá? Então veja só que tem as duas possibilidades, presumir uma falha com uma armadilha e um gap trap para venda, pode entregar cerca de 30, 40 pontos aí inicialmente, né? Na ponta vendedora, eu não esperaria para comprar, pô, agora veio com gap de baixa, se esse gap de baixa se encaixar já aqui, aí a gente pode esperar aqui, até por gatilho, maior risco, né? ou uma micro quebra para comprar, ou se ele vir com um gap intermediário, eu olharia o quê? Isso aqui, gap intermediário, eu olharia ele buscar uma liquidez no Fibo Gap, para daí fazer a venda aqui, e depois, quem sabe, pode acontecer isso também, ele partir para a alta, tá? São algumas possibilidades, mais detalhes eu trago para vocês aí na segunda-feira, tá? Índice futuro dessa região aqui, eu saio comprado uma vez, não dá para descartar a possibilidade da compra, até com uma armadilha, tá? Beleza? Não dá para descartar a compra, visando a armadilha, mas se ele volta aqui na VWAP, pode ser um ponto intermediário para a venda, tá? Outro ponto que eu gosto bastante também, aquilo que eu sempre falo, são topos de pivôs, fundos de pivôs, tá? Porque eles apresentam muita liquidez, então não dá para descartar o preço buscando liquidez aqui em cima também, ó, a gente pega uma micro quebra e vem para a ponta vendedora, tá? Então fique atento a esses dois pontos aqui, esse aqui e esse intermediário, tá bom? Pessoal, se abrir com um gap de alta, se abrir com um gap de alta, ele vai ter feito aqui uma micro quebra, tá? E aí qual que é o detalhe, né? Podemos esperar aqui um fibo gap para comprar nesse reteste? Até podemos, para daí ele buscar essa região aqui em cima, e aí partir para a venda, tá? É uma possibilidade, tá? Vamos ficar muito atentos, porque no gráfico diário ele está com expectativa para queda, tá? Beleza? Ele está com expectativa para queda aí, tá bom? Mas, é... Bom, é isso aí. Tem bastante detalhe aí para essa segunda, tá? Tem bastante detalhe. aqui vender essa continuidade é um pouco mais delicado, tá, pessoal? Não estou falando que não pode dar certo, tá? Mas se ele abre com gap de baixa aqui, seria retestar essas máximas aqui, daí já partir para a venda? Pode até ser, é uma venda que... Vai estar meio delicado aqui, tá? Tá? Pelo gráfico diário tem chance de expandir aí forte na queda, tá? Beleza? Mas, ó, pelos 60 minutos, ó, seria aquilo que eu comentei, né? Ele fazer uma regressão e a gente cair novamente para a venda, tá? E o gráfico diário pode forçar mais um quendo forte para baixo, não dá para descartar isso aqui, tá? Pergunta é, será que ele já vai romper e já vai acelerar? Ou será que ele faz um pullback? Porque se você vem fazer um pullback aqui dentro da barra, pode ser após a abertura, tá bom? Ou pode ser já com gap de alta, e daí na sequência voltar a cair, ele faria um quendo aqui dentro dessa região, tá? São algumas possibilidades, logicamente, segunda-feira eu detalho mais para vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, aí ficou bastante conteúdo, tá? Deixa aqui o teu comentário aqui embaixo, que eu puder te ajudar e contribuir na jornada de vocês, eu vou estar respondendo aí, tá bom? Um abraço para vocês, bons estudos e até mais!